Olá, galerinha Cefal, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui reunidos virtualmente para que a Tia Babi possa passar as sugestões de atividades da semana. E essa semana a gente tem uma temática diferente, né? Vamos aproveitar o tema Festa Juninas. Então, a gente está trabalhando a semana inteira, né? Com todo o vocabulário, né? Toda a questão da tradição da Festa Junina dentro das atividades do Cefal e com a informática educativa não seria diferente, né? A gente já fazia isso normalmente, então virtualmente a gente também vai dar continuidade a essa questão, tá bom? Então, a Tia Babi, a partir de agora, vai passar para vocês o passo a passo das atividades que serão acessadas pelas turmas do primeiro ao quinto ano, tá? Então, eu separei jogos simples, rápidos, mas com a temática da Festa Junina para que vocês possam exercitar o manuseio do mouse, o vocabulário, né? Relacionado à Festa Junina, não só as comidas típicas, mas também alguns alimentos, né? Que são essenciais nessa época, né? Que a gente faz uso, inclusive, para enfeitar a nossa escola, a nossa casa, as ruas, enfim. Então, a gente vai ter a noção, né? Através dessas atividades para cada turma e logo depois a Tia Babi sugere para as turmas de primeiro ao quarto ano a realização de uma ilustração utilizando o programinha de pintura e desenho do computador que é o Paint, né? Então, é um programinha já conhecido de vocês, que a gente já utilizou tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Tem crianças que eu sei que adoram utilizar em casa para poder realizar algumas atividades, né? Então, vocês vão ficar à vontade para fazer essa ilustração usando a criatividade de vocês. Ele bem colorido, bem bacana. Se vocês quiserem somente relacionar elementos da festa junina, tudo bem. Se vocês quiserem fazer um cenário da festa junina, tudo bem. Então, assim, cada turminha, cada aluno dentro da sua capacidade vai desenvolver essa atividade, ok? Para a turma do quinto ano, eu já tenho uma proposta diferente, que é a proposta da atividade digitada. Então, vocês vão utilizar o programa PowerPoint e suas ferramentas para a composição das atividades. Para todas as turminhas, a Tia Babi tem uma sugestão. Se vocês quiserem gravar a atividade e enviar para o e-mail da Tia Babi, estarei recebendo, tá bom? Que só assim eu também posso avaliar como é que vocês estão se desenvolvendo em casa, tá certo? Então, finalizando a atividade, é só nomear o arquivo com o nome da turma, a atividade, que será a festa junina, e mais o nome do aluno, e encaminhar para o e-mail da Tia Babi, que é cefalprofbabi.gmail.com cefalprofbabi.gmail.com Ok? Então, vamos lá, criançada. Vamos à explicação a partir de agora, tá certo? Escola Vereda apresenta Festa Junina no Brasil Vários países do mundo contribuíram para a festa junina que celebramos hoje no Brasil. Durante a colonização, os portugueses que desembarcaram no Brasil perceberam que os índios faziam a preparação da terra para ter uma boa safra, e tinham o costume de comemorar o início do verão, assim como em toda a Europa. Foi então que a festa indígena recebeu influências do cristianismo e passaram a ser homenageados os três principais santos, São João, São Pedro e Santo Antônio. Várias outras influências de fora continuam fazendo parte da festa junina até hoje, como por exemplo, as quadrilhas, que são inspiradas nas danças de salão populares na França durante os séculos 18 e 19. Porém, foram os aspectos culturais brasileiros formados por indígenas, afro-brasileiros e imigrantes europeus, com a diversidade de comidas típicas e tradições que formaram a festa junina que conhecemos. No Nordeste, a festa junina ganha destaque e expressividade, atraindo turistas do Brasil e do mundo. Se destacam o famoso pau de sebo, o forró pé de serra, a grande quantidade de derivados do milho, a fogueira, a quadrilha, a azabumba e as bandeirinhas. O norte do Brasil, influenciado pelos indígenas, tem festas juninas que duram um mês, com apresentações folclóricas e grupos de dança. Embaladas pelo forró, as festas celebram o boibumbá, o carimbó, o tacacá, o vatapá, a fogueira e doces feitos à base de frutas da região amazônica. No Centro-Oeste, as festas juninas adotam algumas misturas das tradições dos países da fronteira, especialmente o Paraguai. Elas acontecem ao som da viola, do violão e acompanham a comida típica chamada sopa paraguaia, que na verdade é uma espécie de bolo de queijo. No Sudeste, os principais atrativos são as quermesses, com bingo, milho verde, pipoca, quentão, cachorro-quente e até pizza, além da influência do ritmo sertanejo. Os mineiros costumam acrescentar ainda o feijão tropeiro e o clássico pão de queijo. No Sul, as festas juninas ficam por conta do quentão, do pinhão e os doces à base de amendoim. O regionalismo está expresso no uso da bombacha, botas e o lenço pachola. E a animação fica com o vaneirão, uma dança típica entre os gaúchos. Não há dúvidas de que a festa junina está enraizada na cultura brasileira e se tornou um importante elemento da nossa identidade. Escola Vereda, atualizando o ensino. Turmas do quinto ano, a Tia Babi separou para vocês uma atividade específica sobre o tema festa junina, tá? Então, vocês no site de busca da internet, no Google, vão digitar a palavrinha atividades educativas, que é a que vai nos levar a sugestões de sites para acesso, tá? Então, vocês vão clicar aqui em atividades educativas e vai abrir essa página para vocês. tá bom? Então, esse é o site da semana para atividade nossa, tá bom? Então, vocês podem perceber que o site tem uma divisão aqui de atividades por tema, mas vocês vão pesquisar aqui o tema festa junina. Colocou a palavrinha aqui, é só clicar em atividades, tá? Vocês vão observar que ele selecionou todas as atividades relacionadas ao tema, porém, para a turma do quinto ano, a Tia Babi selecionou esse caça-palavras aqui, tá bom? Então, vocês vão clicar e vai abrir para vocês essa telinha, tá bom? Então, é um caça-palavras de comidas típicas da festa junina. Então, vocês têm aqui dez opções de palavras para que vocês possam estar buscando nesse quadro aqui. Prestem atenção que as palavras, elas podem estar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo ou até na diagonal. Então, assim, é uma atividade que ela está no nível fácil, porém, necessita de atenção de vocês para a realização, ok? A segunda sugestão é no site, desculpa, é no programa PowerPoint. Tia Babi vai passar para vocês a orientação, ok? Vamos lá. Bom, criançada do quinto ano, a sugestão para a finalização da atividade de vocês está na composição de um trabalhinho usando o PowerPoint, que é o nosso programa de montagem de apresentação de trabalho, de slides, tá bom? Então, a sugestão é que vocês trabalhem com dois slides e que no final vocês enviem para esse e-mail aqui, que é o e-mail da tia Babi, tá? Cefalprofbabi.com. Então, a sugestão é o seguinte, vocês, ao iniciarem a atividade no PowerPoint, vocês escolherem como layout de atividade, esse layout aqui, de duas partes de conteúdo, tá bom? Então, ele vai surgir na telinha para vocês dessa forma aqui, tá bom? Então, a gente tem o local do título, o texto e outra caixinha que a gente pode trabalhar texto ou então, se vocês preferirem, inserirem uma imagem, tá? A imagem, ela é inserida através desse símbolo aqui, imagens online. Então, vocês vão clicar e vão digitar festa junina, que vai surgir para vocês opções de imagens relativas à festa junina que vocês podem usar no trabalhinho de vocês, tá bom? Então, vocês também vão pesquisar sobre o tema e a tia Babi não quer copia e cola. Vocês vão ler, vão resumir e vão colocar uma pequena descrição, um pequeno texto sobre o que vocês entenderam sobre a origem da festa junina, tá bom? Logo em seguida, vocês vão inserir um novo slide, tá bom? No mesmo layout que a tia Babi já falou e vocês vão trabalhar com os elementos típicos da festa junina. Então, vocês podem estar escolhendo entre brincadeiras ou vestuário e músicas ou comidas típicas. Vocês vão escolher dois temas sobre o que já foi colocado aqui para vocês, tá bom? Não precisa falar sobre todos eles. Então, vocês vão escolher se vai falar sobre brincadeiras, se vai falar sobre vestuário, sobre músicas ou comidas típicas, tá bom? Então, vocês escolham dois temas, desenvolvam a atividade e quando finalizarem, como a tia Babi já informou, vocês enviem para o e-mail da tia Babi, combinado? Se vocês quiserem, vocês podem estar mudando o design do slide, colocando aquele fundo de tela que a tia Babi já ensinou para vocês. Se não, vocês podem deixar assim, em branco mesmo, tá bom? Então, é isso, criançada. Usem a criatividade de vocês e façam a atividade da melhor forma possível, combinado? Criançada, espero que vocês tenham aproveitado bastante essas dicas da tia Babi de hoje, ok? Um grande beijo, até a próxima semana e aproveitem a festa virtual, se der festa de menino, você fala, ok? Beijo e até a próxima!